Vamos fazer um spa day, filha? Olá, plazinhas! Tudo bem? Tudo bem! O vídeo de hoje vai ser um spa day! Um spa em família, com essa gostosura aqui. Nós vamos compartilhar com vocês um spa day pra quem tá em casa, de boa, de leve. Ele não tem nada pra fazer. Na quarentena, não tem nada pra fazer. Eu vou cuidar de mim, ele não vai cuidar dele, ele vai cuidar de mim. Nós vamos cuidar da Juli, todo mundo. Nós vamos nos cuidar muito. Vamos dar dica pra vocês aí, pra ter uns cuidados com a pele, com o cabelo. E vamos incluir a Juli também nessa. Então se vocês ficarem interessados, vejam esse vídeo até o final. E bora lá! Vamos fazer um spa day, filha? Vamos fazer um spa day! E agora nós vamos começar pelas unhas. Eu tava com as minhas horrorosas. Eu tô tirando esse esmalte do meu esmalte pra mim. E o Leandro vai cortar as unhas da minha unha. Normalmente ela fica super tranquila pra gente cortar as unhas, a gente sentar. Ela crava mesmo na folhinha, quando vai cortar as unhas e colhe bem. Eu compro, quem eu não compro. No final de semana, a noite, ele compro as unhas. Vamos fazer um spa day, a gente começa pelas unhas, por pular a dela e tirar o meu esmalte. Todo mundo vai pra casinhas, menina, menina. Olha as unhas, filha. Deixa eu ver, filha. Deixa eu ver as suas unhas que o papai cortou. Olha que unha mais bonita, mãe. Peraí que tá desfocado, mãe. Olha que unha mais bonita, mãe. É, a mamãe também já tirou o esmalte, ó. Olha aqui, mamãe. É. Que unha mais bonita, gente. Pronto, unha ok. Agora é hora de continuar cuidando das nossas mãos. O link vai fazer companhia pra gente aí, Leandro, que foi o exemplo com ela. Mas nós escolhemos uma linha específica pra tá tratando, cuidando das nossas mãos. Que vai ser da Mary Kay. A linha Mãos de Seda, tá? Tem um esfoliante, tem um creme hidratante e tem um creme gordo que é maravilhoso. Ajuda muito no ressecamento, tá? Eu começo sempre por esfoliar. Então, eu vou esfoliar a mão do Leandro e esfoliar a minha também. Eu tive que se dar e o corpo faz. Porque, normalmente, eu não cuido muito das mãos dele, né? Trabalha muito. E esse é um tempo de autocuidado maravilhoso. Que você também deveria fazer na sua casa. Super indico a utilização dessa linha, viu, gente? Até pra usar nos pés também. Fica maravilhoso. Então, a gente esfolia toda a mão. Veja que ele já está consumindo. E já, já, ela já vai nos abandonar aí na missão de esparem família. Depois que nós esfoliamos, nós lavamos as mãos. E agora vamos hidratar com o creme mesmo. Pra ficar bem nutrido. E você pode colocar um pinguinho só de hidratante. A Juliana ainda pôs muito. Mas é só colocar um pinguinho. E vai ficar super macio. Tem um cheiro super suave. Pra quem não gosta de ter um cheiro muito forte. Esse tem um cheiro super suave. Agora nós vamos para o rosto. Eu escolhi a linha 3D da Time Wise. E eu não consegui mostrar tudo pra vocês, tá? Nós usamos o sabão esfoliante. E vamos usar agora uma argila verde. Pra ajudar a tampar aí, né? Fechar, na verdade, todos os pontos de espirio. O borbolho, o Leandro, tem bastante. Então, ajuda muito na cicatrização. Ajuda a rejuvenescer também. E eu fui aplicando nele, assim. Olha a cara dele. Ele tava adorando, gente. Ele gosta demais. Me conta aí, o marido de vocês também gosta dessas coisas? O Leandro adora. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. E com isso, eu fui aplicando no rosto dele. Ele veio aplicar no meu, mas tava muito gelado. Muito gelado. Vocês vão ver se vocês passaram no rosto de vocês. A argila verde, ela é super geladinha. Super refrescante também. E aí, a gente foi aplicando. Ele foi aplicando do jeito dele, né? Eu fui tentando confiar, né, gente? Mas é o momento pra gente relaxar. Só que com o Leandro, relaxar nesse momento é um bocado difícil, sabe? Olha lá as palhaçadas. Ele fingiu que tava dormindo. E começou a atrapalhar. Começa toda a palhaçada aí. Não pode rir. Ele não entende, velho. Ele não entende, gente. Eu vou encher de roupa por sua culpa. Para, amor. Agora nós vamos retirar. Vocês podem deixar em média 10, 15 minutinhos assim no rosto, tá? Pode estirar também na pia mesmo, tá? Nós vamos estirar no chuveiro aí, no banho. Porque nós vamos lavar o cabelo e tal. E esse é um momento muito gostoso também. Em que a gente vai brincando, interagindo com o outro também. E, gente, fica a pele super, super sedosa, tá? Super sedosa. E nós finalizamos a nossa pele com o hidratante da Mary Kay também, viu? Então, a gente retirou toda a máscara argila aí do rosto, né? E o Leandro tá sempre a falar, sempre a fazer palhaçada, gente. Não aguento. Não aguento. E ele tá se sentindo o blogueirinho. Agora eu vou lavar o meu cabelo. E a linha que nós escolhemos dessa vez foi da Novex, babosa, babosão. Escolhemos aí o shampoo e o blogueirinho mostrou pra vocês. Então, a gente começa sempre o shampoo pra lavar, deixar bem limpinho. O cabelo tava super sujo nesse dia, tá? E eu vou aplicar no cabelo do Leandro também o shampoo pra limpar. O cabelo dele também tava bem sujinho, viu? Não tava nem dando espuma direito esse cabelo. O homem transpirou muito a cabeça, né? Aí aproveitei, passei na barba dele também. Aí vai tendo um cuidado, um carinhozinho ali. Vai ter nesse momento que a gente vai se divertindo e ao mesmo tempo tendo troca de carinhos, né? De esvencilhar todos esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo agora, né? Toda a humanidade. Então, é muito bom tirar esse tempinho pra gente também. E nós estávamos ali tudo em silêncio, gente. Porque a Jolie tava dormindo, então a gente tava falando super baixinho. E aproveitando ao mesmo tempo a sonequinha dela. Ai, ai, gente. Porque com o bebê tem que fazer tudo a correr, né? Vou usar essa máscara, ela é maravilhosa. Ela deixa o cabelo super definido. E é pra qualquer tipo de cabelo. Pode usar no cabelo de homem, no cabelo de mulher, tá? É muito hidratante. E o Leandro se acha o cabeleireiro, tá? Ele dava cada puxão na minha cabeça, eu vou te falar, viu? Ele gosta muito. Eu, tá bom, tá bom. Porque se ele empolga, ele empolga. Olha só pra vocês verem. Ele queria fazer um coque no meu cabelo, mas não tinha nenhum elástico, nem nada. E eu falando só tá bom. Porque ele se empolga. Aí eu vou aplicar no cabelo dele também, pra hidratar. O Leandro tem o cabelo super, super macio, tá? Então, assim, dá um aspecto tão brilhante quando ele aplica essa máscara. O cabelo dele já é bem macio. Então, traz muito brilho pro cabelo. Fica a dica pros homens aí também. Usar essa máscara aqui. Ela é super prática. Três minutinhos e pronto. Agora é só desembaraçar. Vocês podem ver como que o meu cabelo do Leandro tá super brilhando. Nosso cabelo chupou toda a máscara e ficou super hidratante. Finalizamos o cabelo. E agora é só passar um sabãozinho de espuma que eu amo. Vou deixar a marca aqui pra vocês que eu esqueci agora. Mas é maravilhoso. Agora nós vamos hidratar a nossa pele. Vou usar um canizinho da Mary Kim também, da minha Time Wise. Vou passar no Leandro também. Um pouquinho pra gente estar hidratando, já que a gente lavou. E tudo agora é tratar essa pele pra ficar bem gostosa. do teu homem, tô bem relax também. Aproveitar esse momento assim. E se cuidar é a melhor coisa, viu gente? E se cuidar junto com o marido, melhor ainda, né? Mas com o Leandro é sempre palhaçado, tá? Sempre, sempre. Não tem jeito, ele é muito louco. Tô sempre a brincar. Agora a segunda etapa é finalizar os nossos cabelos. O meu, no caso, dele é só passar um creme pronto, né? O meu é muito prático, né gente? E ficou muito cheirosinho esse cabelo. Eu gosto muito dessa linha que a gente usou, deixa muito massinha. Eu tentando ser blogueirinha e o Leandro não deixou de ser blogueirinha. Olha isso. Ele também costuma usar os mesmos cremes que eu. Só quando ele quer finalizar assim, ele passa uma pomada que é dele. Mas quando ele ia ficar em casa, eu passo um pouquinho do meu creme também. Esse creme da linha da Novex Coconut, deixa super... A pessoa tá ali, ó. Brincando, já acordou. Tá participando. Agora finalizar ele, que essa barba ali, ele fica se achando, né? Quando ele penteia a barba, eu vou separando o meu cabelo. Também dividindo as mesmas que eu faço, mecha sempre mais larga pra finalizar o meu cabelo. Eu tenho vídeo aqui no canal, viu? Leandro acabou, agora me abandono na missão. Vai cuidar da Juli. Enquanto eu termino de me arrumar, eu tenho que finalizar o meu cabelo. E vai ficando super definidinho, como vocês podem ver. Então, o banho da Juli agora é ao furulho. É um banhozinho pra relaxar, que é muito indicado pros bebês. Relaxa imenso e ajuda muito nas cólicas. Como a Juli teve muita cólica nesse período, esses bães ajudavam ela a relaxar e a distrair um pouquinho também. Do seu spa? Ela gostou. Ah, gostei. Ela gostou, mamãe. Então, acabamos o spa day. Tô aqui, ó, com o cabelo todo já finalizado. Não passei maquiagem nem nada, gente. Porque a gente vai ficar aqui em casa mesmo. O Leandro também tá aqui todo bonitão, todo hidratado. Eu também tô aqui com o cabelo já finalizado. E a Juli também, toda macia. Eu também tomou o primeiro banhozinho dela de ofurô. Fez o spa dela também. Que ela tá prontinha pra dormir. Foi a coisa mais fofa do papai e do mãe, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais spa day em família, diz aí. É claro que nós fizemos dentro da realidade de um bebê de dois mesinhos, né, gente? Então, ela mais que dormiu do que tudo, abandonou a gente na missão, né, filha? Abandonou, tadinha. É isso. Mas ela é presente, de todas as maneiras. É isso. Se você gostou, vale que gostei. Se inscreva no canal pra gente ficar assim, ó, bem juntinho. Um grande beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.